Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! Hoje é hoje, o dia aqui é perto de Cristina, papai! E aqui é Chiqui Chiqui da banda, aqui é Rafael Raiz, pessoal aqui dançando, alegria, é Lula lá, é alegria, meu amigo isso aqui, mas é amor, Rafael Raiz, diretamente Chiqui Chiqui, Flamengo, Capeão e Lula, Capeão, é isso aí meu irmão, irmão. É Lula, É Lula, é isso aí meu irmão.